A CIDADE NO BRASIL Para poderes ficar comigo, ignora esse rancor Que amargura o sentido e me afunda no licor Passa esta noite comigo, meu amor, que eu dou valor Puxa e quanto foi difícil, me aquece-se o teu calor Para poderes ficar comigo, ignora esse rancor Que amargura o sentido e me afunda no licor Fico confusa, se não estás aqui Sinto-me intrusa, na minha vez sem ti Hoje o luar está encoberto, vamos bailar entre os pingos da loucura Se não der para ficar perto, minha almofada é a amargura A tua tornura é o remédio e eu já nem procuro a cura Ontem à noite foi um tédio, como é que correu a tua Na porta do teu prédio a serenar, tudo para te ouvir a confessar Que o tempo não roubou o meu lugar Passa esta noite comigo, meu amor, que eu dou valor Puxa e quanto foi difícil, me aquece-se o teu calor Para poderes ficar comigo, ignora esse rancor Passa esta noite comigo, meu amor, que eu dou valor Pois sei quanto foi difícil, me aquece-se o teu calor Para poderes ficar comigo, ignora esse rancor Que amargura o sentido e me afunda no licor Não adianta que argumento se tentavas dar o corte Sem querer fixe e suplente quando eras o meu suporte Por a nossa história venda e eu outro que não se importe Mesmo que o filme não recenda, sente-se um holofote Solta o sorriso Um beijo Diz que é a última despedida Passa esta noite comigo, meu amor, que eu dou valor Pois sei quanto foi difícil, me aquece-se o teu calor Para poderes ficar comigo, ignora esse rancor Que amargura o sentido e me afunda no licor Passa esta noite comigo, meu amor, que eu dou valor Pois sei quanto foi difícil, me aquece-se o teu calor Para poderes ficar comigo, ignora esse rancor Que amargura o sentido e me afunda no licor Que amargura o sentido e me afunda no licor Que amargura o sentido e me afunda no licor O que é isso?